Música Cientistas detectaram pela primeira vez um composto orgânico chamado glicolonitrila em uma protoestrela na região Iras 16293-2422b, uma estrela muito jovem que ainda está reunindo massa de seu berçário estelar. Essa é uma região quente e densa e que contém outras estrelas jovens em seu estágio inicial de sua evolução, bem semelhante ao estágio inicial do nosso sistema solar. O Iras 16293-2422b é um grupo de protoestrelas bem estudado e pelos cientistas e que está localizado na constelação de Ofiúco, ou Serpentário, em uma região de formação estelar conhecida como Rua Ofiúche, a cerca de 450 anos-luz de distância aqui da Terra. Essa é uma das nebulosas mais vibrantes e coloridas no espaço e é a região formadora de estrelas mais próximas do sistema solar e que abriga também a estrela de Barnett, que é a quinta estrela mais próxima do Sol. Detectar essas moléculas prebióticas em protoestrelas parecidas com o nosso Sol é extremamente importante para que os cientistas entendam melhor a formação do nosso próprio sistema solar. Essa descoberta indica que planetas em torno de estrelas podem ser desenvolvidos com o fornecimento desses ingredientes químicos necessários para a formação de formas de vida. Já que o glicolonitrilo é reconhecido como um propulsor-chave para a formação de adenina, uma das núcleobases que formam DNA e RNA em organismos vivos. E essa detecção está ajudando a montar esse complexo quebra-cabeça e quem sabe um dia identificar os processos que levou à origem da vida aqui na Terra. E para identificar as assinaturas químicas do glicolonitrilo e determinar as condições em que a molécula foi encontrada, eles usaram os dados do ALMA, que é um telescópio de última geração que estuda a radiação produzida por alguns dos objetos mais frios do Universo e é composto por 66 antenas de alta precisão e que está localizado no deserto do Atacama, no Chile. Também foi usado modelagem química para reproduzir os dados observados pelo ALMA, o que lhes permitiu investigar os processos químicos que poderiam ajudar a entender a origem dessa molécula. O sistema de estrelas múltiplas IRAS 162932422 foi estudado pelo ALMA em 2012, que descobriu outros ingredientes importantes para a formação da vida, como moléculas do glicoladeíodo de açúcar simples. E depois divulgado em 2017 a detecção de isocianato de metila em uma molécula orgânica do complexo prebiótico. Essa pesquisa foi parcialmente financiada pela Universidade de Londres, a Queen Mary, e pelo Conselho de Instalações de Ciência e Tecnologia do Reino Unido. E a construção e operação do ALMA são lideradas pelo ESO. O ESO é um dos observatórios astronômicos terrestres mais produtivos do mundo e que é apoiado por 16 países e entre eles está o Brasil. E toda essa tecnologia e evolução permite que os astrônomos façam importantes descobertas científicas. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. E se gostou, deixe aí seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal, ativando o sininho das notificações. Obrigada aos meus apoiadores pelo Apoia.se e pelo Patreon, pelo carinho e apoio de vocês. E se você também achar que esse canal merece seu apoio, entre no link na descrição e venha fazer parte desse seleto grupo de apoiadores. Um grande abraço a todos, obrigada por me acompanharem até aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho